Pois é, falar da Feira de São Cristóvão é falar um pouco da minha vida, um pouco da minha história recente e falar de um pedaço mágico do Rio de Janeiro. Acabei de lançar esse livro, Marcos Lucena, na Corte do Rei Luiz, e nesse livro nós temos um capítulo tratando da história da feira. Eu abro esse capítulo assim. A história da Feira de São Cristóvão, Feira dos Paraíbas, como os cariocas a chamam, é muito controversa. O poeta cordialista Raimundo Santelena conta que em 1945, ao término da Segunda Guerra Mundial, os soldados nordestinos que haviam lutado na mesma desembarcaram no Rio de Janeiro, a capital federal, para serem homenageados. Depois seguiriam de navio para sua região de origem. Uma dessas homenagens foi realizada no Campo de São Cristóvão, no dia 2 de setembro daquele ano. Santelena era um desses jovens ex-combatentes que estavam na solenidade e recitou um cordel de sua autoria intitulado O Fim da Guerra. Como ficava difícil datar precisamente o dia em que se fundou a Feira de São Cristóvão e nós queríamos comemorar sua fundação, a história de Raimundo Santelena serviu de base para estabelecermos a datação da mesma. Enquanto lutávamos pela não extinção da Feira pelo poder público municipal, no início dos anos 90, nos convencemos que nesta data, sob o signo da paz, plantou-se em São Cristóvão a alma da cultura nordestina. Naquele instante, simbolicamente, aquele espaço e aquele bairro da cidade do Rio de Janeiro foram preparados espiritualmente para, no futuro bem próximo, abrigar a maior manifestação da cultura nordestina fora do Nordeste. Ali se abriria o portal por onde os destinos dos povos cariocas e nordestinos se misturariam. E a Feira é isso. A Feira tem duas formas de perceber-se a Feira. Primeiro, percebendo que a alma nordestina foi plantada ali, no entorno daquele pavilhão, que foi construído logo em seguida pelo Joaquim Rolas, que fez aquele espaço para ser o centro de convenções do Rio de Janeiro. E aquela mão de obra nordestina que já veio trabalhar ali, ficou no seu entorno. Depois começaram a chegar os Paus de Araras, depois da abertura da BR-116, a Rio Bahia. E aí começaram a chegar João Gordo, o índio, meu amigo índio Coronel, o Macaco, o Dojival, que foram os primeiros empreendedores que vinham ali atender as necessidades dos nordestinos. Daí nós já sabemos, a Feira de São Cristóvão sofreu grandes revéses, alguns governantes da cidade do Rio de Janeiro tentaram acabar com a Feira. E no final dos anos 90 nós tivemos uma luta muito grande, que fez com que a Feira fosse para dentro do pavilhão no dia 20 de setembro de 2013. Essa é a história da Feira que vem lá de trás e que abrigou muita gente boa no seu entorno. De Zé da Onça a Azulão, dos Trios de Forró a Zé Duda, de Erivaldo Ferreira até esse menor amigo de vocês, o cantador dos quatro cantos, Marco Lucena. E tem muita coisa da Feira para nós ouvirmos. E vamos ver a história da Silvia Neme, contando-nos na sua tese de mestrado, como ela enxergou a Feira de São Cristóvão, desde os seus primórdios até os momentos de hoje.